Nesses 10 anos, o ProUni concedeu mais de um milhão de bolsas para estudantes carentes e já formou mais de 400 mil desses estudantes. Creio que, para ter uma ideia do significado desses 400 mil, é sempre bom comparar, por exemplo, com alguma coisa. Então, eu diria que a comparação que se poderia fazer é comparar com o número de formandos das universidades federais. Todas as universidades federais juntos formam em torno de 100 mil estudantes por ano. Ou seja, 400 mil equivale a quatro gerações completas de estudantes formados nas universidades federais. Significa, por assim dizer, que você duplicou o sistema com essas vagas. Com um detalhe, são todas vagas ofertadas para estudantes carentes de famílias que ganham até um salário mínimo e meio para bolsa integral ou de até três salários mínimos para bolsas parciais. Outro detalhe que eu chamaria a atenção é que o ProUni também é um programa que, ao contrário do que se dizia, ele veio contribuir para a melhoria da qualidade do ensino superior privado. Enade após Enade, nós constatamos que os ProUni têm desempenho superior aos não ProUni. E agora, tendo cruzado mais de um milhão de CPFs dos que fazem ENEM e depois ingresso na universidade, nós constatamos que a exigência mínima de 450 pontos no ENEM que se faz para o ProUni, que não se faz para quem é pagante ou para quem era do FIES até há poucos dias, agora o FIES mudou também, é 450, mas o desempenho dos estudantes é significativamente superior, não é pouco superior, é muito superior, ou seja, o ProUni está levando alunos melhores para o ensino superior privado por causa dessa exigência. Então, ele também contribui, nós podíamos dizer, para a melhoria da qualidade do ensino superior privado. Também, eu diria mais, é um programa que se mostrou de baixo custo. As pessoas normalmente criticavam que a renúncia fiscal era altíssima, mas se a gente puser na ponta do lápis o que custa um aluno proUni, nós vamos chegar à conclusão que ele custa menos de R$ 100 por mês. Por R$ 100 por mês, isso é difícil de estudar em qualquer inspeção privada. Então, a renúncia fiscal, no contexto, é pouco significativa. Então, ele é um programa de baixo custo, é um programa de democratização do acesso com ampla repercussão na sociedade, porque atende grupos historicamente excluídos, e é um programa que contribui para a melhoria da qualidade.